Vamos começar, então. Mais uma vez, boa tarde. Essa é a nossa segunda aula de História. Continuaremos com o mesmo tema, outras fontes históricas. Quais são as fontes históricas? Essa é a rotina da nossa segunda aula. Primeiro item, onde estão as fontes históricas? Em todos os lugares. Quais são as fontes históricas? Explicação, histórias reais e as histórias imaginadas. Interpretando, a leitura do texto Branca de Neve, apostila terceiro volume, página 9. E correção, histórias reais e as histórias imaginadas, no livro de atividades, página 74. Então, atentos, hein? Iremos terminar a apostila. Está faltando a página 9. E faremos a correção do livro de atividades, página 74. Onde estão as fontes históricas? Em todos os lugares. Quer fazer a leitura, Ana Cecília? Sim. Então, vamos lá. Onde estão as fontes históricas? Em todos os lugares. Quando falamos em fontes históricas, é comum pensarmos em algo muito antigo e distante de nós. Mas, será que isso mesmo, coisas presentes em nosso dia a dia, também podem ser fontes históricas? Um exemplo disso são os álbuns de figurinhas do Campeonato Mundial de Futebol, a famosa Copa do Mundo. Tem alguém aqui na sala? Que já completou algum álbum de figurinhas? Eu já completei a Copa do Mundo. Já? O seu é da Copa do Mundo? Muito bom. Tem alguém mais? Conseguiu completar, Emanuel? Sim, porque ele faz muito tempo, mas eu me lembro. Muito bom. Vamos lá, hein? Quem quer ler? Isaac? Quer fazer a altura, Isaac? Sim. Depois o Gabriel. Vamos lá, Isaac. Outros exemplos de fontes históricas muito próximas de nós são as histórias em quadrinhos. Na maioria das vezes, elas não são histórias reais, mas podem ser utilizadas como fontes históricas sobre o que as pessoas liam em outros tempos. Os assuntos comentados, as roupas utilizadas e vários outros temas. Muito bom. Então, outro exemplo de fontes históricas muito próximas de nós são as histórias em quadrinhos. Na maioria das vezes, elas não são histórias reais, mas podem ser utilizadas como fontes históricas sobre o que as pessoas liam em outros tempos. Os assuntos comentados, as roupas utilizadas e vários outros temas. Já Camila sabe que o Emanuel tem revistinhas, né? Em quadrinhos. Alguém mais? Eu também, tia. Maria Vitória? É da turma da Mônica, Maria Vitória? São da turma da Mônica? Sim. Eu também tenho. Sofia também tem? Ana Cecília? Ana Cecília? Foi você que respondeu. Tia Camila achou que era a Sofia. De qual turminha que você tem, Ana Cecília? Eu tenho dos devotos mirins. Hum, muito bom. Também tenho revistinha. Hum, de qual turma, Gabriela? Tenho, tia. Gabriel? Tia. Tia. Muito bom. Tia. Oi, Ana. Tia. Ei? Eu também tenho um álbum de adesivos do Devotos Mirins. Ah, entendi. Você já conseguiu completar? Eu já tenho todos os adesivos, mas eu não, às vezes eu colo, às vezes eu não colo. Eu já colei alguns. Entendi. Muito bom. Vamos lá, Gabriel. Você que pediu para ler. As histórias que as pessoas nos contam. Pode ser imaginadas ou reais. Quer ler, Gabriel, esse balãozinho? Sim. Vamos lá. As histórias imaginadas são criadas por alguém, ou seja, não aconteceram realmente. Elas estão nos livros, nas histórias, em quadrinhos, nos contos orais e na imaginação da pessoa que está fazendo a contação. Muito obrigada, Gabriel. Então, as histórias imaginadas são criadas por alguém, ou seja, não aconteceram realmente. Elas estão nos livros, nas histórias em quadrinhos, nos contos orais e na imaginação da pessoa que está fazendo a contação de história. Então, aparece uma menina, ela está fantasiada, ó, de princesa. Que princesa é essa? Quem sabe? Branca de neve. Isso mesmo, Branca de Neve. Vamos lá? Quem pediu para ler foi a Gabriela. Nós ainda não estamos na coxila. Tia Camila está explicando. Eu posso ler, tia Camila? Sim, estou te esperando. Eu só estou na coxila, que tinha uma letra... Tem uma letra de uma pessoa com o microfone habilitado. Espera um pouquinho, Gabriela. Vamos aguardar os colegas desligarem. Vamos lá. Por favor. As histórias reais são sobre acontecimentos que ocorrem, ocorrerão na vida de uma pessoa. Essas histórias estão registradas na memória de quem vivenciou o acontecimento nos livros das fotografias e em outros documentos. Então, vamos lá. Vimos o que são histórias imaginadas. E Gabriela acabou de ler que são histórias reais. As histórias reais são sobre acontecimentos que ocorreram na vida de uma pessoa. Essas histórias estão registradas na memória de quem vivenciou o acontecimento, nos livros, nas fotografias e em outros documentos. Vamos lá, hein? A apostila, página 9. Quais são as fontes históricas? Quer ler para a gente, Sofia, esse pedacinho aqui? Vamos lá. Então, leia, por favor. Quais são as fontes históricas? Estudamos que, para descobrir as histórias do passado, é preciso investigar fontes históricas. Você sabe como podemos saber se uma história é real ou imaginada? Então, ó, fica aí a pergunta, hein? Vamos pensar um pouquinho. Você sabe como podemos saber se uma história é real ou imaginada? Diga aí. Acompanhe com o professor a leitura deste texto. Espelho, espelho meu, existe no mundo mulher mais bela do que eu? E o espelho respondia. Vós, minha rainha, sois a mais bela de todas. Então, ela se sentia feliz, porque sabia que o espelho sempre dizia a verdade. Mas, Branca de Neve estava crescendo e, a cada dia que se passava, tornava-se ainda mais bonita. Este trecho faz parte de qual história? De qual conto? Hein, pessoal? A Branca de Neve e Sete Anões, né? Então, vamos lá, hein? Após a leitura, responda as questões. Letra A. Você conhece essa história? Identifique-a. Então, ó, são duas perguntas. Você conhece essa história, sim ou não? Você já ouviu um pouquinho sobre ela, né? Sim, sim. Na disciplina de língua portuguesa. Ei. Eu posso dizer como eu escrevi? Por favor. Sim, é a história. Branca de Neve e Sete Anões. Ótimo, excelente. Isso mesmo. Alguém mais? Sofia. Vamos lá, Sofia. Pode. Depois da Sofia, é a Gabriela. Tá. Posso falar como eu escrevi? Sim. Eu coloquei sim. Ela pode ser. Depois eu coloquei Branca de Neve. Ótimo. Isso aí. Agora é a Gabriela. Só escrevi Branca de Neve. Então, ó, vamos, encaixa aí a palavrinha sim aqui no começo, tá? Tem primeiro uma pergunta e depois pede pra você identificar a história. Vamos lá, Ana Cecília. É você. Eu coloquei sim. Eu coloquei sim pra primeira palavra. E a segunda eu coloquei Branca de Neve e Os Sete Anões. Ótimo, isso mesmo. Então, ó, a Tia Camila trouxe uma sugestão. É pessoal. Esse texto é um fragmento da história Branca de Neve. Letra B, hein? Vamos lá. Essa é uma história real ou imaginada? Vamos pensar um pouquinho. Vitor, quer responder? Você já fez essa tarefa? Eu já fiz a tarefa. Espera um pouquinho, Isaac. Vamos ver se o Vitor quer participar. E aí, Vitor? Quer participar? E responder? Se a história da Branca de Neve é uma história real que aconteceu ou imaginada? Alguém inventou? Alguém inventou. Não, Vitor. Então, vamos lá, hein? Vamos lá, Isaac. E depois eu quero falar. Tudo bem, Betina. Tudo bem. Vamos lá, Isaac. Se você quer responder, vamos na ordem, pessoal. Então, vamos lá. Essa história foi imaginada. Uhum. Isso mesmo. Agora é com você, Betina. Quer completar? É uma história imaginada. Isso. Isso mesmo. Então, vamos lá. Eu escrevi? Sim, por favor. Eu escrevi que é imaginada. Isso mesmo. Então, vamos lá, hein? Pode falar, Sofia. Eu só coloquei assim. Imaginada. Só a palavra. Tá ótimo. Letra maiúscula e ponto final. Ok? É isso mesmo. Vamos lá, hein? Quer ler, Gabriel, esse pedacinho aqui, ó? Embaixo da letra B? Não? Outro colega que queira ler. Eu, 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 eu. Que era eu que você falou? Oi, Gabriel. Quer ler? Quer ler? Então, vamos lá, Gabriel. Histórias imaginadas não têm fontes para comprovar que os personagens apresentados realmente existiram. Pois, é, esses personagens foram criados pela imaginação de um autor. Para descobrir histórias reais, é preciso verificar várias tipos desses pontos. Muito obrigada, Gabriel. Ó, histórias imaginadas não têm fontes para comprovar que os personagens apresentados realmente existiram. Pois, esses personagens foram criados pela imaginação de um autor. Para descobrir histórias reais, é preciso verificar vários tipos de fontes. Então, vamos lá. No conto Branca de Neve e os Sete Anões, aparece um objeto, né? Que só pode existir numa história imaginada. Que objeto é esse? O espelho que fala, né? O espelho que fala. Na vida real, existem vários tipos de espelhos. Mas os espelhos não conversam com a gente, não é isso? Então, só por esse detalhe, conseguimos descobrir se a história é real ou imaginada. Ok? E quem foi que colocou, que quer falar? Foi Isaac? Tia Camila acabou perdendo. Ok, tia. Você quer falar, Isaac? O quê? Você escreveu para a tia Camila. Eu não sei. Ah, achei que você estava falando que se eu queria falar, eu posso ver. Ah, tá. Você quer falar? Pode falar. Ah, eu falei para mim. Já falou? Então, tá. Ótimo. É que eu ia participar na segunda, entendeu? Combinado. Então, tá. Vamos lá, hein? Gabriela, leia para a gente, então. Número 5. Estamos no livro de atividades agora, hein? Página 74. Terminamos a apostila. Olha lá. Naquela questão. Ei. Depois eu quero ler. Combinado, Betina. A letra A é sua. Vamos lá? Você estudou que existe diferente entre as histórias reais e as histórias imaginadas. Obrigada, Gabriela. Você estudou que existem diferenças entre as histórias reais e as histórias imaginadas. Reúna-se com um familiar e faça o que se pede. Vamos lá, Betina. Letra A. Imagine uma história. Desenhe uma parte da história que você imaginou. Muito bom. Você fez essa atividade, Betina? Sim. O que você desenhou? Conta para a gente. A fada do dente. Oh, muito bom. Diferente. Ana Cecília, quer falar? Depois Sofia. Ana Cecília, Sofia e depois Gabriela. Vamos lá, Ana. Eu coloquei em cima a Bela Adormecida. Oh, muito bom. E você, Sofia? Sim. Qual foi seu desenho? De noite, eu estou fazendo um dever, né? Com a Gabi e o Manuel. Aí, a gente aproveitou que a gente estava na chamada para a gente pensar. Aí, eu queria fazer uma história com o Castelo. A Gabi queria uma história com o Unicórnio. Da Neco Panaria. Aí, a gente fez o desenho no quadrinho de cima. E misturou tudo? O Unicórnio, o Castelo? É, aí, meu desenho ficou assim. Está o castelo, Unicórnio indo para o castelo, saindo da balaria, levando pão para o castelo. Ótimo, muito bom. Isso mesmo. Quem mais? Gabriela quer falar? Quer completar? Então, foi o que a Sofia falou. Aí, eu dei um tracinho no meio do quadro. De um lado, eu fui entrando no castelo. E do outro, eu botei o Unicórnio entrando na padaria. Ótimo. Isso mesmo. Ei, quer falar? Que a Mastel. Oi? Eu estou procurando aqui a página 74. Não estou achando aqui. História. Estamos no livro de atividades. Olha aí em cima, Isaac, escrito. Ótimo. Livro de atividades, página 74. Mais alguém quer compartilhar o desenho com a gente? Falar o de baixo mesmo? Calma aí, espera um pouquinho. Ó, olha a coincidência, Ana Cecília. Você desenhou a Bela Adormecida, ó. E Tia Camila colocou a figurinha da Bela Adormecida. É uma história imaginada. Ô, Tia. Ei. Nicolas. Eu desenhei uma história que eu criei. Pode falar pra gente. Essa história aqui é de um sapo. Fala. Repete de novo, Nicolas. Seu áudio está muito baixinho. Eu não consegui ouvir. Repete, por favor. Ah, eu fiz. Você desenhou? Um sapo. Um sapo? É, parece um sapo com um amigo. Mas ele falou uma coisa que não me deu. Muito bom. Vamos lá, hein? Letra B. Quer ler, Ana Cecília? Sim. Então, vamos lá. Pense em uma história que você e seu colega tenha presenciado. Isto é real. Desenhe esta história. Então, vamos lá. Pense em uma história que você e o seu familiar, né? Tia Camila colocou aqui. Tem colegas fazendo atividade junto. Isso é muito legal. Então, pode ser com os colegas, né? Tenham presenciado. Isso é, que aconteceu, que foi real. Desenhe essa história. Então, quem escolheu desenhar com o colega, ótimo. E quem escolheu desenhar com o familiar, ótimo também. Vamos lá? Ana Cecília, o que você desenhou? Eu desenhei, porque em fevereiro desse ano, eu fui para a Aparecida. Eu tinha te contado, lembra? Lembro. Trouxe até uma surpresa. Eu fiz o bom dia, eu e minha mãe, a gente estava dentro. A minha avó, ela ficou com pavor, porque ela tem muito medo do alto. Ela tem muito medo. Ela até chorou. Com a Camila também. Com a Camila também. Com o cemitério. Aí ela falou, se a gente caísse, a gente ia para lá. Ai, nossa. Sofia, quer contar o que desenhou? Ei, Betina, pode falar. Pode. Eu desenhei a lua cheia. Ah, ótimo. Você viu com o familiar? A lua cheia? Eu e meu pai vendo a locomotiva Vapor do número 185. Você e seu pai... Espera aí um pouquinho. João, repete de novo. Você e seu pai... Visitamos a locomotiva Vapor do número 185 Parada. Vapor do número 185 Parada. Nós estamos no museu. Ótimo. Muito legal. Deve ter ficado lindo o seu desenho. Muito bom. Lindo. Vamos lá, Sofia. Eu desenhei a festa junina da escola. Aí, na festa, eu coloquei a Gabi, eu e o Nanel. Ótimo. Ótimo. Infelizmente, esse ano não teremos, né? É. Vamos lá. Eu fiz uma fila feminina aqui na minha casa. Ó, sério? Que legal. Isso mesmo. Vamos lá. Ô, tia Caminho. Ei. Ei, Gabriela. Aqui. Como a Sofia já tinha falado, eu e o Nanel, a gente tá estudando de noite. Aí, eu botei a festa junina. Só que aí eu desenhei aqueles negocinhos que tem fitinho. Que cada um ficando segurando numa ponta. Com ela, o seu filho e a Nanel. Entendi. Mais alguém... Ei. Oi, tia. Ei, Bernardo. Fala, Bernardo. Bernardo, quero te ouvir. É isso, irmão. Você desenhou... Gabi, não tem o quadro de baixo? Sim. Ah, me conta. Foi no sítio do meu avô. E ela foi pescada. Ela tem uma lagoa cheia de peixe. Oh! Pescou? Conseguiu? Grandão. Só que o peixe era grandão. Ele arrancou o anzol. O peixe arrancou o anzol. Poxa, e não conseguiu pegar o peixe, né? Não. Muito legal a sua história. E sabe o que eu desenhei? Fala. Vamos lá, Isaac. A primeira vez que eu tinha ido pro zoológico. Você lembrou? Sim. Ótimo. Bernardo, quer completar? Quer falar mais? Sim. O pior é que o zoológico era de vidro. Mas o vidro era potente. Aí eu tinha medo, às vezes. Entendi. É que o zoológico era de vidro. Entendi. Bernardo, quer completar? Falar mais alguma coisa? Não. Ah, então vamos lá. Ó, C. Conte essas duas histórias aos outros familiares. Converse com o professor sobre quais são as diferenças entre uma história real e uma história imaginada. Vocês contaram um pouquinho do que desenharam e Tia Camila entendeu que vocês conseguiram separar, saber o que é uma história real do que é uma história imaginada. Vamos lá? Atividade de número 6. Para obter informações sobre uma história real, usamos os registros sobre o que aconteceu nessa história. Esses registros também são chamados de... Pode ser documentos? Sim ou não? Sim. Sim. Pode ser documentos, né? Cadernos? Não. Não. Fontes? Sim. Sim. Isso mesmo, sim. Então, ó, terminamos aqui a nossa correção. Ok? Livro de atividades, página 54. Com a ajuda do professor, leia os textos a seguir. Então, ó, Tia Camila lerá dois textos. Texto 1, Pinóquio. Assim... Ô, Tia Camila. Ei, Gabi. É 74. 70, perdão. Obrigada. Assim que entrou em casa, Gepeto apanhou as ferramentas e começou a entalhar e a trabalhar no seu boneco. Ao terminar os olhos, imaginem a sua surpresa ao perceber que eles se mexiam e o olhavam fixamente. Então, depois dos olhos, fez o nariz do boneco. Mas o nariz, que mal havia sido terminado, começou a crescer. E cresceu, e cresceu, e cresceu. E em poucos minutos se transformou num narigão que não acabava mais. Ó, entalhar significa cortar a madeira, esculpir. E fixamente, quer dizer de modo atencioso. Então, ó, primeiro texto, com o título Pinóquio, hein? Atenção. Segundo texto, com o título Eu me lembro. Então, ó, texto 1, com o título Pinóquio. E o texto 2, eu me lembro. Com base nos dois textos, converse com o professor e os colegas sobre as seguintes perguntas. Letra A. O texto 1 pode ser considerado uma história real ou uma história imaginada e por quê? Quer responder, Gabriel? Imaginada. Por quê, Ana? Vamos lá? Por quê? Porque não existe boneco que fala. Hum? Porque não existe boneco que fala na vida real. Vamos ouvir Ana Cecília agora. É uma pessoa que criou e também nosso nariz não pode crescer infinito. Então, vamos lá, hein? Ó, imaginada porque foi criada por alguém. Não aconteceu. Está nos livros ou nos contos. Vamos lá, Gabriela? Gabriela, quer completar? Gabriela? Gabriela, você quer falar? Oi? Você quer falar? Você quer falar? É que eu estava querendo falar que eu acho que é imaginada porque foi criada por alguém. Não aconteceu de verdade. Hum, muito bom. Isso mesmo. Vamos lá, hein? Letra B. O texto 2 pode ser considerado uma história real ou uma história imaginada e por quê? Que página é? Nós não estamos na página, Isaac. Terminamos de corrigir a página 174 do livro de atividades. Tia Camila está conversando com você, com vocês sobre o tema. Não está na apostila. Vamos lá? O texto 2, que tem o título Eu Me Lembro, é considerado uma história real ou uma história imaginada? Vocês me escutam, segundo ano? Imaginada. Imaginada? Imaginada? Será? Será? Ah, olha lá, eu me lembro. Aos quatro anos, andei pela primeira vez de automóvel. Uma espécie de banheira enorme com quatro rodas. Minha mãe me segurava temendo um tombo, pois íamos a louca velocidade de 25 km por hora. Então, o texto 2 é uma história real, porque são acontecimentos que ocorreram na vida de uma pessoa. E estão registradas em sua memória. Pode falar, Ana. Você sabe por que eu falo em imaginada? Porque eu pensei, ué, um tipo de banheira, banheira tem toda agora? É porque ela imaginou, né? Durante o percurso que ela estava fazendo dentro do automóvel, que o automóvel era uma banheira. Mas é uma história real, aconteceu com ela. Ok? Vamos lá. Letra C, hein? Qual dos dois textos poderia ser usado para conhecermos a história da vida de uma pessoa? Isaac quer responder? Me pediu. Texto 1 ou texto 2? Qual dos dois textos poderia ser usado para conhecermos a história de uma pessoa? O texto 2, porque a pessoa que escreveu o texto se lembra. Hum, isso mesmo, Isaac. Ó, o texto 2. Mais alguém? Quer falar? Último, ó, esse texto é uma história sobre os dias atuais ou sobre o tempo passado? O texto 2, que eu li para vocês. Isso, sobre o tempo passado. Fim da nossa segunda aula de história. Terminamos aqui. Fizemos a correção da apostila página 9 e do livro de atividades página 74.